Música Nós vemos já meditando em Efésios 4, lembra que ele começa o capítulo 4 chamando os cristãos a andar de modo digno da vocação a que foram chamados, diz que nós temos que preservar a unidade da fé e que nós temos que ouvir aqueles que receberam o ministério da palavra, que foi o objeto da nossa última meditação, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e depois de falar de tudo isso agora ele vai dizer algo a respeito do nosso comportamento, como nós devemos viver diante de tudo que Deus fez por nós, então a nossa meditação é para basicamente responder essa pergunta, como devemos viver nesse mundo? Como é que Deus espera que você viva? Se você foi chamado, se você, como lemos em Tito 2, foi agraciado, você recebeu graça, como é que deve ser essa educação espiritual que Deus requer de você? Então o texto que nós vamos ler, vai falar disso, então vamos ler Efésios 4, 17, contando com a graça do Senhor para a exposição da palavra, diz assim, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato tem desouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, amém então a nossa meditação hoje à noite é para responder essa pergunta como devemos viver? e nesse parágrafo que lemos, eu quero oferecer a vocês duas respostas bem óbvias primeira resposta está no versículo 17 isto portanto vos digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios então como é que nós devemos viver? primeira resposta devemos viver de um modo diferente dos gentios quem eram os gentios irmãos? no novo testamento a palavra gentio era empregada para se referir a todo aquele que não era judeu todo aquele que não pertencia às doze tribos todo aquele que não pertencia à nação de Israel isso envolvia dezenas de civilizações na época do apóstolo Paulo os Estados Unidos da época era o Império Romano então todas as nações que estavam debaixo da tutela do Império Romano eram chamados de gentios alguns chamados de bárbaros algumas vezes o vocabulário bíblico e até o vocabulário antigo os chamavam de gregos isso é uma coisa interessante porque embora eles estivessem debaixo da tutela dos romanos eles eram chamados de gregos porque alguns anos antes da dominação de Roma no mundo antigo o mundo foi dominado culturalmente falando pelos gregos então os gregos impuseram seus comportamentos seus valores, seus deuses, seu jeito de ser então à medida que um imperador muito importante chamado Alexandre Alexandre o Grande ele ia conquistando o mundo da época ele ia impondo a cultura da Grécia então quando os romanos chegaram para dominar o mundo tinha uma cultura já e essa cultura era muito identificado com os valores da Grécia e os efésios os quais Paulo escreveu eles eram identificados com esse povo eles eram identificados com esse povo não judeu mas eles creram na palavra eles foram convertidos a Cristo eles foram justificados e quando Paulo escreve a eles diz assim não quero que vocês andem mais como os gentios a palavra andar aqui significa se portar agir modo de ser então ele diz vocês não podem mais andar vocês não podem mais viver como viviam os gentios aqui irmãos veja que isso concorda plenamente com o que a gente acabou de ler em Tito 2.11 a graça de Deus a graça de Deus não apenas perdoou os efésios a graça de Deus mudou o jeito dos efésios andar eles não andavam mais como andam os gentios eles andam como servos de Deus eles andam como remidos e isso irmãos é um dos efeitos do evangelho o evangelho apenas não salva você o evangelho apenas não perdoa o seu pecado quando uma pessoa recebe o perdão de Deus quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus não é apenas o problema do seu pecado e o seu destino eterno que é resolvido há um problema dentro do seu coração que também é atingido pelo evangelho de Cristo então aqui ele está mostrando o que é a fé cristã fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas uma verdade que você abraça uma filosofia não é só um bando de informação que você guarda na sua cabeça fé cristã é vida fé cristã é modo de pensar diferente fé cristã é um comportamento diferente do comportamento dos gentios entenda-se que aqui gentios como sendo os não convertidos agora para que não ficasse dúvida alguma na mentalidade desses irmãos que eram chamados gentios o apóstolo Paulo vai dizer quatro tipos de comportamento de um gentio no próprio versículo e aqui eu quero que vocês acompanhem comigo eu já tenho falado isso que o apóstolo Paulo irmãos ele é muito detalhista então quando você vai ler assim os escritos do apóstolo Paulo você tem que ir quase que frase por frase porque cada frasezinha dele tem uma informação importante então vocês me acompanham ele diz não andem mais como andam os gentios como é que andam os gentios restante do versículo na vaidade dos seus próprios pensamentos o que significa isso? ele está aqui irmãos rememorando o fato de que os gentios eles eram muito soberbos da sua cultura eles eram muito soberbos do conhecimento que eles tinham você que fez algum tipo de faculdade você sabe que toda faculdade que você faz normalmente a área do conhecimento que você estudou tem os seus primeiros registros na Grécia quem estuda medicina vai estudar o juramento de Hipócrates quem estuda direito vai ver lá os advogados da Grécia quem estuda história vai estudar Heródoto da Grécia normalmente as áreas de conhecimento importantes que nós estudamos até hoje começaram lá e eles eram muito orgulhosos disso eles eram muito soberbos disso eles olhavam e diziam nós somos gregos os demais são bárbaros e eles tinham muito orgulho dessa posição importante e Paulo diz vocês estão na vaidade dos seus próprios pensamentos sabe o que significa isso? Paulo está dizendo os pensamentos de vocês são inúteis esse é o significado de vaidade são vazios todo esse conhecimento que vocês têm não serve para nada porque esse conhecimento que vocês tanto se gabam não conduzem vocês ao Deus verdadeiro não conduzem vocês à piedade não conduzem vocês ao Evangelho a Jesus Cristo é por isso que todo esse conhecimento toda essa cultura que vocês se arrogam para nada serve é vaidade de pensamento então essa é a primeira característica do jeito gentil de ser o gentil o não convertido ele se ensoberbece do seu conhecimento ele se ensoberbece de quem ele é no versículo 18 ele diz mais uma coisa sobre o pensamento gentil ele diz o que? obscurecidos de entendimento em outras palavras a mente deles é uma escuridão só eles se acham iluminados eles se acham inteligentes mas Deus quando olha Deus vê mente escura Deus vê trevas você já parou para pensar que todas as pessoas isso é muito comum na história todas as pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus que rejeitam a Bíblia que rejeitam o Evangelho essas pessoas normalmente chamam a si mesmo de iluminadas teve um movimento do século 18 chamado de iluminismo que era justamente essa rejeição pelos valores bíblicos pelos valores do Evangelho e eles diziam que você procurar respostas para o mundo fora da religião fora da Bíblia era ser iluminado era ser inteligente religião é coisa de gente medieval é coisa de gente tapada é coisa de gente atrasada mas olha irmãos o que Deus está dizendo eles é que são obscurecidos eles é que estão vivendo nas trevas eles que estão vivendo de fato na na idade das trevas agora pense irmãos que esse povo aqui que Paulo está falando não era um povo sem religião se você tivesse o privilégio de voltar no tempo e andar nessas cidades por exemplo nessa cidade a qual Paulo escreveu essa carta a cidade de Éfeso se você fosse lá você ficaria muito chocado com a religiosidade do povo você veria um Deus uma divindade em cada cidade você veria um templo enorme de uma deusa chamada Afrodite onde havia prostitutas cultuais onde homens mulheres entravam naqueles templos para terem todo tipo de relação sensual com aquelas prostitutas e eles achavam que com isso eles estavam agradando seus deuses você chegava dentro da casa deles cada casa tinha um deus cada casa cultuava uma certa divindade e são para essas pessoas que o apóstolo Paulo está dizendo vocês são obscurecidos vocês estão nas trevas espirituais vocês adoram esse monte de deuses porque na verdade vocês rejeitaram o conhecimento do deus verdadeiro aqui é uma coisa muito importante para se falar sobre idolatria a idolatria ela acontece quando se rejeita o conhecimento de deus a bíblia diz irmãos que a natureza manifesta o conhecimento de deus salmo 19 1 os céus proclamam a glória de deus romanos capítulo 1 versículo 18 diz que os atributos invisíveis de deus a sua divindade o seu próprio poder claramente são demonstrados através de que das coisas que foram criadas então há um conhecimento de deus há uma manifestação de deus deus falando deus mostrando a si mesmo através da natureza e a bíblia fala que o ser humano rejeita esse conhecimento ele abafa esse conhecimento de deus e no lugar disso ele constitui deuses além de deus se manifestar através da natureza a bíblia diz que deus se manifesta no próprio coração do ser humano que o ser humano teve a lei de deus colocada no coração dele romanos 2 verso 14 e 15 diz isso que os gentios que não tem a lei escrita eles tem uma lei escrita dentro do coração para mostrar que o ateísmo como se defende hoje ele não é natural uma pessoa não cresce ateu a pessoa cresce com o senso de que existe um deus que existe um ser superior mas que com o passar do tempo ele abafa esse conhecimento e ele diz deus não existe ou em vez de fazer isso ele diz eu vou adorar uma criatura em vez de adorar um criador isso tudo é obscuridade de entendimento é importante pensar nisso porque as vezes a gente olha para as religiões pagãs tem gente que fala olha por exemplo para os indígenas diz assim os coitadinhos os bichinhos nunca tiveram acesso a verdade então eles estão tentando lá conhecer alguma coisa e acabam adorando o sol adorando a lua adorando a onça pintada não se iluda com essa ideia ali já é uma decisão deliberada de ignorar esse conhecimento de deus que vem através da natureza que vem através da própria lei que deus colocou no coração do ser humano ele abafa isso e ele faz deuses e é por isso que a bíblia diz que ninguém será inocente mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a bíblia elas não vão ser inocentes diante de deus porque os céus proclamam a glória de deus eles deveriam ter o conhecimento de deus mas eles ignoram isso paulo continua vamos lá obscurecidos de entendimento o que mais que ele disse alheios a vida de deus o que que significa ser alheios a vida de deus significa irmãos que eles não participavam da vida que somente deus dá aquela vida lembra que uma das definições da pessoa de deus é que deus é vida aquela vida que somente o senhor pode dar a uma pessoa que está morta espiritualmente eles não participavam disso eles não participavam de jeito nenhum eles estavam completamente ignorantes e o texto diz obscurecidos de entendimento alheios a vida de deus por causa da ignorância em que vivem e ignorância que não entenda ignorância como sendo necessariamente falta de conhecimento porque os gregos tinham muito conhecimento eles se gabavam do conhecimento que tinham a falta de conhecimento aqui é a falta do conhecimento de deus o conhecimento que produz vida eterna o conhecimento do evangelho eles abafavam esse conhecimento vocês lembram em atos capítulo 17 quando paulo esteve lá no centro da grécia pregando o evangelho e quando ele mencionou o nome de jesus e a ressurreição os gregos riram dele isso é conversa rapaz sai daqui outro dia a gente ouve você então eles eles eram alheios e o texto continua dizendo por causa da dureza do coração veja irmãos como é uma decisão deliberada deus se manifesta mas eles se endurecem eles se endurecem eles dizem eu não quero isso é por isso que eu falei há pouco que o ateísmo é uma decisão deliberada é a decisão de um coração duro onde você vê um ateu você está vendo uma pessoa de mente obscurecida do ponto de vista espiritual e uma pessoa que tomou uma decisão deliberada de endurecer-se para a verdade de deus ignorar completamente todos os sinais que deus dá da sua existência através das coisas que foram criadas mais um sinal verso 19 esse é um sinal mais prático ele diz os quais falando dos gentios tendo se tornado insensíveis insensíveis se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza em uma palavra verso 19 imoralidade eles perderam todo o referencial de pudor e sabe quando isso acontece é quando se tira deus de cena quando você ignora completamente a existência de um criador seja abraçando o ateísmo ou seja abraçando a idolatria o resultado é imoralidade a falta de valor a falta de de pudor o certo e o errado acaba sendo decidido por cada um aí entra o que se chama de relativismo teve um um filósofo ateu que ele filho de um pastor um homem chamado Nietzsche ele disse assim se deus não existe tudo é possível se deus não existe eu posso fazer o que eu quiser se deus não existe esse negócio de ser fiel não matarás todos esses valores perdem o seu o seu referencial então eu quero que você note a sequência aqui a sequência é bem clara eles rejeitam a deus e como resultado de terem rejeitado ao senhor eles perdem a vergonha na cara é isso irmãos em palavras simples o que a palavra está dizendo uma consciência adormecida quando o texto diz assim com avidez cometeram toda sorte de impureza essa palavra avidez é a palavra com fome é a pessoa que se joga mesmo no negócio sem qualquer tipo de pudor sem ter medo de disfarçar cai em toda sorte de impureza você não acha que isso que Paulo está escrevendo é a descrição da nossa sociedade uma sociedade que perdeu a vergonha que perdeu o pudor em que as pessoas praticam todo tipo de imoralidade e elas elas não tem vergonha disso aliás elas se gabam disso de onde vem isso irmãos é a rejeição de deus quando você rejeita a pessoa de deus você rejeita também os valores de deus é por isso que essas pessoas se orgulham da sua imoralidade e até praticam a sua imoralidade com requites de maldade a sociedade irmãos não mudou o coração do homem não mudou era assim nos dias do apóstolo Paulo todo mundo que faz faculdade de história tem um livro que você é obrigado a ler chamado a vida dos doze césares conta a vida dos principais imperadores romanos irmãos é uma coisa terrível coisa terrível o tipo a a a intensidade da imoralidade que aqueles homens viviam é terrível dos dez que são mencionados no livro nove deles tinham relações homossexuais pagavam fortunas para que viesse pessoas do mundo inteiro proporcionar para eles um tipo de sensação no relacionamento íntimo que eles não tivessem experimentado ainda era assim nos dias do apóstolo Paulo é assim também nos nossos dias o ser humano não mudou e é por isso que ele precisa do mesmo remédio o evangelho Jesus Cristo a cruz de Cristo conversão mudança de vida é o mesmo remédio que Paulo estava pregando para aquela sociedade imoral e é o mesmo remédio que nós temos que pregar para a sociedade imoral que vivemos hoje portanto voltando a nossa pergunta como devemos viver resposta diferente dos gentios agora vamos a segunda resposta como devemos viver verso 20 mas não foi assim que aprendestes a Cristo como é que devemos viver devemos viver segundo Cristo segundo a pessoa de Cristo segundo o evangelho de Cristo então Paulo descreve todo o comportamento dos gentios aí diz assim mas com vocês a coisa não pode ser assim porque vocês são de Cristo vocês ouviram a respeito de Cristo vocês ouviram sobre a necessidade de conversão vocês ouviram sobre a necessidade de arrependimento do pecado vocês ouviram que quem está em Cristo é uma nova criatura vocês ouviram que a graça de Deus educa você para renegar todas as suas paixões isso tem a ver com você mas no versículo 21 Paulo parece que coloca em dúvida a conversão a conversão a conversão deles olha que coisa interessante ele diz assim se é que de fato o tem desouvido e nele fossem instruídos segundo é a fé segundo é a verdade em Jesus parece que ele coloca em dúvida aqui quando ele diz é o tem desouvido se é que de fato tem desouvido não entenda que ouvir como simples escutar é o ouvir no sentido de atender é o ouvir no sentido de atentar é o ouvido no sentido de aceitar dentro do seu coração e o que o apóstolo Paulo irmão está fazendo aqui é uma coisa muito útil para a gente em outras palavras ele está chamando esses irmãos a verificar se de fato eles estão na fé vocês ouviram mesmo vocês atenderam mesmo porque se vocês atenderam vocês não vão se comportar daquele jeito que eu acabei de descrever para vocês que é o comportamento do gentil tem um jeito diferente de você então se você ouviu você ouviu com o coração você recebeu você vai ter um modo diferente e aqui irmãos a partir do verso 22 ele vai usar uma imagem bem vívida para explicar para a gente o que significa ser santo o que significa viver como alguém de Jesus uma imagem que todos vocês conhecem você chegando depois de um dia muito cansativo de um labor muito grande aquela sensação de que você está sujo aí você tira a roupa suada você toma o belo de um banho depois você veste uma roupa limpa ele vai usar essa imagem ele vai mostrar primeiro a roupa suja que a gente tem que tirar quem é de Cristo tira uma certa a roupa suja toma um banho e veste uma roupa limpa nós vamos ver essa imagem no verso 22 23 e 24 então vamos no verso 22 ele diz assim no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano palavra despojar significa desarmar é usada tanto para tirar roupa como é usada também para alguém que está com uma certa arma e você tira a arma daquela pessoa e você a desarma você a despojou você tomou dela e ele fala aqui que você tem que desarmar um velho homem quem é esse velho homem que precisa ser desarmado será que é um senhor grisalho 70 anos lá que está com uma arma apontada para você que você tem que desarmá-lo esse velho homem é você mesmo esse velho homem é o velho Adão que vive dentro de você é o eu não regenerado é o eu antigo lembra que quando você se converteu a Jesus Cristo você recebeu uma nova natureza mas a antiga natureza ainda está lá ela está lutando contra essa nova natureza e ele chama de velho homem porque velho homem é uma referência a Adão que é o homem mais velho da nossa humanidade então essa expressão velho homem é o equivalente a natureza pecaminosa a natureza corrompida inclinações da carne e todos os frutos dessa natureza desse velho homem já foram citados por ele a arrogância a imoralidade a obscuridade de mente e essa natureza ela está dentro de você ela se manifesta dentro de você você até tenta disfarçar a gente vai para a escola tem a presença dos nossos pais às vezes a presença da polícia então essas coisas são como certos limites que Deus colocou porque irmão se Deus deixasse o negócio sem nenhum limite para o velho Adão saltar esse mundo que a gente já vivia já tinha se tornado uma morada de demônios mas o velho Adão está aí dentro de você de vez em quando ele se manifesta você tem até uma certa educação que aprendeu a controlar certos impulsos mas lá no seu interior ele está dentro de você e quando o texto sagrado diz para você que você precisa se despojar do velho homem que você tem que despir dessa natureza é para afirmar que você todas as vezes que o velho Adão se manifestar dentro de você você tem que dizer não para ele você não pode deixar ele ganhar a luta outras passagens bíblicas dizem que você precisa mortificá-lo fazer morrer a vossa natureza pecaminosa então todas as vezes que o velho Adão cochicha no seu ouvido você diz cala está repreendido se desse para amarrar a gente dizia até que está amarrado mas não amarra mas você diz cala eu não vou eu não vou te seguir e sabe de onde vem esse poder para você dizer não esse poder vem do Espírito Santo quando Cristo salvou você ele te deu o Espírito Santo e o Espírito Santo concede a você poder para que cada vez que ele se levante ele quer tomar frente ele quer ditar o impulso a reação as palavras que você tem que dizer você diz para ele cala eu não vou te seguir você já foi crucificado com Cristo você não reina mais na minha vida Jesus Cristo é o meu Senhor o poder que você exercia sobre mim já foi um poder quebrado pelo Calvário então você assume isso e isso irmãos é uma luta constante é uma luta diária esse processo de você desarmar despir desse desse velho homem e veja que no restante do versículo 22 ele diz vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano isso aqui é uma coisa muito forte sabe o que ele está dizendo quando diz que ele se corrompe é que esse velho Adão que está dentro de você ele é incorrigível ele nunca vai se converter você sabia disso o velho eu esse velho Adão que todos nós temos a natureza pecaminosa ela nunca vai melhorar o texto diz que ela vai se corromper ela vai de mal a pior então com o tempo não tem correção ela não é remida ela não é salva a Bíblia diz que nós temos que matá-la para que o eu espiritual prevaleça então ele está lá dentro de você o poder dele foi quebrado mas ele está vivo ele não é mais o dono ele não está mais dominando a sua vida ele não está mais sentado no trono do seu coração mas se você der espaço ele se manifesta ele toma o controle da situação e ele diz que o velho Adão isso aqui é muito interessante também ele se corrompe segundo as concupiscências do engano sabe o que significa isso? o velho Adão engana você a respeito dos seus desejos concupiscência é desejo então ele sempre está estimulando instigando você a atender os desejos da sua carne ele estiga você ele cria justificativas ele cria motivos ah você não é tão mal assim tem gente pior do que você ah que isso Deus é misericordioso você acha que Deus Deus não vai perdoar esse tipo de coisa então o velho Adão irmãos esse eu essa natureza pecaminosa ele procura enganar a gente a respeito dos nossos desejos que nós podemos seguir a vontade da nossa carne porque no final vai dar tudo certo Deus vai vai dar algum jeito mas veja aqui o que a Bíblia diz ele tem que ser despojado ele tem que ser enfraquecido outras passagens dizem que você tem que matá-lo você tem que crucificá-lo você precisa fazer isso através do Espírito Santo você percebe que ele é tão incorrigível que não é uma doença que você pode aplicar uma medicação e enfaixar não tem como você colocar um curativo ele tem que morrer ele tem que morrer você precisa no poder do Espírito Santo matar o velho Adão que está querendo tomar conta da sua vida isso é o que Paulo disse com despojar entenda-se que é aquela imagem de você tirar a roupa suja o verso 23 é o banho olha aí o que ele diz veja que ele não fala de renovar o entendimento ele fala de renovar o Espírito do entendimento isso aqui é muito muito interessante para essa passagem a ideia irmãos é que não é um problema intelectual não é um problema de saber informações é um problema espiritual o problema não é se você pensa ou não o problema é que princípio que orienta os seus pensamentos é isso que ele quer dizer com o Espírito Espírito é aquele mecanismo que explica porque você pensa como você pensa porque você sempre reage como você reage então esse é o Espírito do entendimento ele diz você precisa ser renovado esse princípio que opera dentro de você que faz com que você pense como você pense você reage como você reage você fale como você fale esse princípio ele precisa ser radicalmente transformado ele precisa ser radicalmente modificado tem muita gente que pensa que essa questão do conhecimento não tem muita coisa a ver com espiritualidade pessoas acham que essa questão de conhecer de entendimento faz a fé cristã ser um negócio meio racionalista meio que que engessa a vida espiritual mas irmãos veja o que o texto está dizendo nós precisamos ter uma mente renovada nós precisamos ter um modo de compreender o mundo que seja renovado você precisa de conhecimento para crescer em santidade você precisa compreender as atitudes pecaminosas como algo como algo destrutivo você precisa compreender como é o funcionamento desse velho Adão dentro de você e com esse conhecimento renovado você pode pensar como Cristo agir como Cristo falar como Cristo então veja que o conhecimento a mente ela tem tudo a ver com a sua vida cristã e ela tem tudo a ver com a sua espiritualidade não fique pensando que a espiritualidade cristã é simplesmente aquela coisa mística de cair uma luz em você de você ver um clarão de você ver um anjo e aquilo modificar completamente você ele está falando aqui que a espiritualidade a santidade passa por pensamento renovado pensamento transformado jeito diferente de enxergar a vida e no versículo 24 depois do banho ele fala da roupa que você tem que vestir e vos revistais do novo homem então você tira o velho Adão da jogada e você se veste de um novo homem criado segundo Deus veja que esse novo homem é uma criação de Deus aqui concorda com 2 Coríntios 5 se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação então você se reveste desse novo ser criado por Deus em justiça e retidão procedentes da verdade então ele diz a sequência é essa jogue fora lance fora mate o velho Adão e se revista de um novo ser renove seu pensamento se vista de Jesus comece a exercitar sua mente para que você pense que nem Jesus toda vez que vier o pensamento do velho Adão você abafa ele e procura pensar como é que Jesus pensaria como é que Jesus falaria como é que Jesus reagiria e você coloca isso como padrão você busca isso em oração meditação nas escrituras todo tipo de prática devocional você sempre está buscando se revestir de Cristo e olha irmãos se você não tem tempo para fazer isso definitivamente o velho Adão vai reinar na sua vida para você se revestir de Cristo é uma luta diária que você assume contra você mesmo contra as suas inclinações contra as suas paixões e se você não tem tempo para orar para ler a Bíblia para meditar nas escrituras se você não tem tempo para fazer autoexame quando foi que você fez um autoexame você parar orar considerar por que eu estou agindo desse jeito porque eu estou fazendo isso e você se colocar colocar diante de Deus e de si mesmo as áreas da sua vida em que o velho Adão está prevalecendo você confrontar aquilo você ler aquilo a partir da Bíblia você observar o que Deus espera de você o que você precisa fazer para mudar esse é um exercício que requer tempo é um exercício que requer franqueza espiritual e é um exercício muito dolorido para você muito dolorido mas que faz muito bem para nossa alma e se você não dedicar tempo você não vai conseguir você vai continuar sendo durante toda sua vida aqui sempre dirigido pelo velho homem caminhando aqui para nossa conclusão eu quero trazer algumas lições finais e depois nós vamos orar ao Senhor o que nós aprendemos irmãos de Efésios 4 17 e versos seguintes eu espero em primeiro lugar que tenha ficado muito claro que há uma diferença entre os discípulos de Cristo e os gentios não são o mesmo povo definitivamente os discípulos de Cristo e os gentios eles não são apenas diferentes entre nós nós somos diferentes eles são opostos eles estão em lados opostos eles não tem a mesma forma de enxergar o mundo não tem os mesmos valores não tem os mesmos propósitos não tem o mesmo pensamento sobre eternidade e eu espero que essa noite você se você chegou aqui pensando que é a mesma coisa que Deus abençoe você pare de se iludir não é o mesmo povo não é o mesmo povo não faz parte da mesma criação a bíblia diz que aqueles que são de Cristo é nova criatura e Paulo disse aqui não andem mais como andavam os gentios isso aqui é um bom teste para você ponderar sua fé lembra que ele colocou a fé dos efésios em questão usa isso e coloque a sua fé em questão hoje à noite isso pode gerar uma crise você ficar uns dias com medo do inferno com medo de morrer mas no final o resultado é bom você creu mesmo em Jesus você ouviu de coração você recebeu Jesus se você recebeu de Jesus você não anda mais como andavam os gentios uma coisa acompanha a outra a graça de Deus não apenas salva a graça de Deus educa se você está sendo educado espiritualmente renegando as paixões e as impiedades você é de Jesus se você não está nessa situação você precisa repensar se de fato você creu em Jesus Cristo em todo o coração ou se foi apenas uma aquiescência mental uma aceitação uma concordância mas não uma confiança na cruz do calvário responda isso com sinceridade trate essa questão com sinceridade porque nós estamos falando da sua alma nós estamos falando da sua eternidade nós estamos falando apenas se você vai ter um dia feliz ou outro dia infeliz nós estamos falando da sua eternidade então pense nisso você está andando como gentios ou você anda como filho de Deus a segunda ideia já é uma ideia que eu bati bastante essa noite já e eu não vou me alongar tanto é que o evangelho não apenas perdoa os seus pecados mas te traz uma nova vida novos valores novos pensamentos nova criação talvez o ponto a focar é que quando você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador Deus não entregou só para você um monte de leis para você cumprir dizendo vai aí me siga obedeça meus mandamentos lembra que junto com a salvação Deus te deu poder graça e esse poder e graça é o que habilita você a dizer não para o velho Adão eu estou querendo dizer para você que se você empreender a luta contra o velho Adão nos seus próprios termos com a sua própria energia você vai ser derrotado ele é muito mais forte que você ele é velho Adão e todos vocês são novos ele é experimentado conhece você melhor do que você mesmo então se você empreender luta pela santidade com a sua força com a sua disciplina você vai ser vencido a história cristã irmãos está repleto disso olha vários momentos na história cristã os cristãos pensavam assim sabe qual é o nosso problema nosso problema é que o mundo está muito corrompido vamos todo mundo nos retirar vamos para o mosteiro só orar ler a bíblia e trabalhar na roça e pronto com medo que a gente planta e se a gente passar o dia trabalhando com as mãos e fazendo exercício espiritual todo mundo vai ser santo o que aconteceu? lugares antros de corrupção de maldade de pecado de idolatria de imoralidade por quê? porque eles estavam tentando ser santos com a sua própria força não comete esse erro você precisa do poder do Espírito Santo você precisa ser cheio do Espírito Santo se o Espírito Santo de Deus preencher o seu coração você vai vencer você vai subjulgar sabe esse comportamento que você tem que você diz nesse ponto aqui eu sou incorrigível isso aqui não tem condição eu sou assim mesmo não tem jeito não é verdade você tem Cristo você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus dá poder para você subjulgar o velho Adão que está dentro de você então você precisa buscar a Deus você precisa orar você precisa clamar você precisa jejuar você precisa se humilhar fazer autoexame ler as escrituras clamar o Senhor e aqui é um é um paradoxo que a gente precisa manter o pessoal que gosta de curtir comigo segurar as duas coisas o paradoxo é esse nós já fomos crucificados com Cristo mas nós somos chamados a crucificar a nossa carne todos os dias esse paradoxo é necessário para você ter uma espiritualidade sadia por um lado você acredita que o velho Adão já foi crucificado com Cristo por outro lado você diz eu tenho que crucificar o velho Adão todos os dias o apóstolo Paulo colocou esse paradoxo quando ele diz assim o pecado não terá mais domínio sobre vós porque vocês já foram crucificados com Cristo quando Cristo foi crucificado o seu velho Adão estava lá quando Cristo ressuscitou a sua nova vida também estava lá você já recebeu isso mas você precisa tomar posse disso você precisa se apropriar dessa promessa e receber dizer Senhor eu creio que isso é para mim eu creio que isso é é para minha vida então você precisa se revestir de Deus todos os dias para que você vença prevaleça cresça tenha santidade queria falar também com você que está aqui essa noite e que ainda não se converteu eu espero que tenha ficado claro para vocês que só existe dois povos na Bíblia os que são de Cristo e os gentios só tem essas duas categorias em outras passagens diz o joio e o trigo os que entram pela porta estreita os que entram pela porta larga só existem dois povos na Bíblia aqueles que são de Jesus e aqueles de mente obscurecida eu queria lembrar você que o resultado da vida de um gentil é a destruição é ser banido eternamente da presença de Deus é inferno punição esse é o caminho dos gentios esse é o destino deles é o que está esperando você caso você não se converta a Jesus é o que vai acontecer com você quando você fechar os olhos nesse mundo a Bíblia diz que é uma eternidade de punição a fumaça sobe pelos séculos dos séculos lugar de ranger de dentes a Bíblia fala isso e só tem uma saída para você é você se entregar a Jesus é você se arrepender dos seus pecados entenda que eu não estou falando ser desta igreja ser desta igreja não vai levar você para o céu mas ser de Jesus vai levar você para o céu entregar-se a Jesus completamente arrependido dos seus pecados confessando que você tem vivido uma vida indigna confessando que de um modo ou outro você se identifica com essas características dos gentios aqui mas que você quer uma mente diferente você quer um coração renovado você quer ser de Deus você quer vida transformada Jesus Cristo está aqui esta noite oferecendo salvação para você então aí no seu banco onde você está se entregue a Jesus ore fale com ele peça perdão se entregue para que você experimente essa nova vida e eu termino falando com você que já é de Jesus irmãos vamos lembrar é uma luta diária mas não se desanime viu algumas vezes pode parecer que o velho Adão vai ganhar aliás em algumas batalhas ele pode até prevalecer mas a guerra é certo que ele já perdeu porque ele foi crucificado na cruz de Cristo portanto no final de tudo ele vai ser morto de uma maneira ou de outra Cristo já triunfou sobre o pecado Cristo já matou o velho Adão e é por isso que em comunhão com Deus você pode experimentar os benefícios do que Cristo fez no Calvário na sua vida hoje você experimentar esse poder se renovando no seu coração na sua vida tendo uma vida que agrada ao Senhor então eu espero que você saia daqui motivado sabendo que existe um velho Adão mas ele já foi crucificado ele já foi vencido por Cristo ele está lutando aí mas ele já foi pisoteado pelo Senhor Jesus Cristo e só mais alguns anos Jesus Cristo volta e todo o problema vai ser resolvido amém? você crê nisso? então que Deus nos abençoe e que todos nós sejamos revestidos do Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo e 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 o Senhor Jesus Cristo